Agradeço a confiança de todos, a confiança da diretoria. A expectativa é muito boa. O Campinense é um clube, uma camisa muito pesada aqui no Nordeste. Campeão é o máximo. E a expectativa é muito boa. Sei que essa série D já joguei uma vez, é uma série muito difícil. Mas a gente tem tudo para buscar esse acesso. E eu vim para somar junto com meus companheiros. E todos buscarem esse tão sonhado acesso. Não só pela gente, mas pelo torcedor. Que já faz um bom tempo e se das vezes a gente vai conseguir. Eu sou um meia muito ofensivo. Sou um meia, minha característica é a velocidade. Buscar sempre o gol. E eu sou muito bom no time na bola parada também. Eu acho que eu tenho um bom passe e finalizo muito bem. E eu quero ajudar o máximo para que essas minhas características possam aparecer dentro de campo. Para que a gente consiga o nosso objetivo e as vitórias. Chego muito bem porque não faz muito tempo que eu... Eu não parei de treinar. Eu saí faz uma semana. E sempre ativo. Eu sempre gosto de manter o treinamento. E estou pronto. Para que eu possa mais rápido estar dentro de campo e ajudar meus companheiros. Os torcedores podem ter certeza. Apesar de ser um meia de ofensivo, de criação. Mas eu sou um cara que tem muita raça dentro de campo. Que não desiste muito. Que vai lutar. Que vai brigar. Se for preciso dar carrinho, eu vou dar carrinho. Mas com certeza. Pode esperar as minhas expectativas. Porque eu vou dar mais de 100% dentro de campo. Quando eu cheguei no ABC, o Ranieri estava saindo. Ainda não trabalhei com o professor. Mas, pelo que falam, é um excelente treinador. É inteligente. E tenho certeza que vamos adaptar o mais rápido possível. E ele vai tirar o meu melhor futebol.